E aí galera do YouTube, é igual do canal Pogoncel, galera, vou mostrar a vocês, você tem que fazer se você tiver com o seu iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, travado na tela da maçã, cara É outro procedimento diferente, cara, tem vários vídeos aqui que eu mostro já, como resolver que ele fica travado na maçã aí Travado ali, fica piscando na maçã, você liga ele, olha cara, se liga, se o seu iPhone tá travado na maçã, porque você bota no carregador Ele fica travado na maçã, pra essa maçã ir apagar, quando você tira do carregador ele apaga, é outra coisa, então é diferente Se o seu tiver assim, do jeito que eu tô falando a você, esse vídeo do card vai ajudar você Se o seu tiver assim, quando você liga o aparelho, aí vai ser isso que eu vou passar pra você aqui agora Alguns procedimentos que eu já fiz até alguns vídeos parecidos, mas faltou eu falar sobre isso que eu vou passar pra você aqui agora A única coisa que eu peço a você é esse vídeo, se você deu um joinha pra fortalecer Se inscreve no canal que não é inscrito, ajuda demais, seu joinha, sua inscrição, cara, se você não é inscrito, me ajuda aí se inscrevendo Compartilha esse vídeo, pra ajudar outras pessoas a vender assim, um ajudando o outro Eu lhe ajudo com esse vídeo, você me ajuda com joinha, tem jeito que manda contribuição no Pix aí O Pix do canal tá na descrição do vídeo, muito obrigado você que contribuiu com o nosso canal aqui Todo mundo sabe que eu paro o meu serviço pra gerar conteúdo pra você aí Vou mostrar pra você aqui agora o que é, cara Você sabe o trabalho que deu, tanto que eu fiz, pra poder chegar até essa solução simples que eu vou passar pra você aqui agora E o seu like, a sua inscrição é o mínimo que eu acho que você pode fazer por mim aqui, cara Então se inscreve aí, deixa o like Vamos lá, tá aí, eu já atualizei ele Eu já tentei formatar pelo iTunes, já atualizei e nada, cara, nada resolveu Nem consegui atualizar, atualizou na verdade Ele continua ficando assim, vamos lá O que é que você vai fazer? Você vai abrir, tirar a tela dele Você vai tirar a tela dele, ele ainda tá piscando aí Você vai desconectar a bateria Desconectar a bateria Conta T5 aí, você vai apertar o botão com a bateria desconectada Pronto, conta T5 Você vai primeiro desconectar o flex da câmera frontal aqui, aí Primeiro desconectar esse flex e vai plugar a bateria E aí vai ligar pra ver se vai É a primeira coisa que você vai fazer, cara A primeira coisa que você vai fazer é isso aí, vô Liga ele e vamos ver se ele tá travado ainda Porque quase sempre esse flex tá com algum defeito, corrompido aí, alguma coisa assim E ele, é... Ele fica travado nessa maçã Então você vai primeiro desconectar esse flex aí Desconecta o flex primeiro pra ver se vai Se não, ainda tem outra coisa que a gente vai fazer aí Você vê que ele piscou e ficou, não foi? Então, acho que vai, vô Acho que vai agora, pronto, aí foi Foi, tá vendo, galera? Então, provavelmente esse flex da câmera frontal tá corrompido E tá causando isso, entendeu? Você vê que foi aí E tá funcionando de boa Tá funcionando de boa Vamos ver aqui agora, aí O botão já não tá funcionando de boa, né? Pode ser também o flex do botão Vamos lá, outra coisa também O que é que pode ser Que tá acontecendo Deixa eu desconectar a bateria aqui Se você desconectou esse flex aqui E não tá funcionando Possa ser esse flex do botão da biometria Entendeu? Às vezes ele tá com problema E o toque não fica funcionando O... o... a tela trava na maçã Então, se você desconectou aqui E ainda continua travando Você vai desconectar Esse flex aqui da biometria Pra ver se vai Se for Você vai ter que trocar a frontal Entendeu? Vai ter que trocar a frontal Porque esse flex da biometria aqui Esse... esse flex de baixo aqui Ele vem... ele é o da biometria E isso vem junto com a frontal, né? Então você vai ter que trocar a frontal Pegar outra aí, viu? Então é isso aí, galera Espero ter ajudado você nesse vídeo Qualquer dúvida Você fica... Deixa nos comentários aí embaixo Tamo junto sempre, né? É... Outra coisa também, cara Que você pode tentar Se não der certo isso aí Você pode tentar Esse procedimento Que vai aparecer nesse vídeo aí, né? Que sem você precisar fazer A... Rebalho... Rebalho na memória Nande É... Porque às vezes o problema Tá na memória, entendeu? Então tenta esse vídeo aí Que vai aparecer pra você aí agora Tamo junto sempre Se inscreve com o canal Que não é inscrito E é nóis Valeu!